Obras do Max Olá, bem-vindos a Obras do Max. Didn't we stop to think about the big picture? If we're just a tiny fingerprint, how insignificant we are. Palmas para a equipa amarela! Palmas para a equipa verde! Palmas para a equipa laranja! Palmas para a equipa azul! Palmas para a equipa verde! Palmas para a equipa verde! Palmas para a equipa verde! Freedom! Música Música Nós não tínhamos sonhado isto Aconteceu, parece que caiu do céu Música Eu quero agradecer-vos realmente porque vocês fizeram um milagre Um milagre neste quarto em tão pouco tempo E realmente, eu acho que nem há palavras para explicar o que vocês fizeram em três dias Estamos muito gratos a vocês pelo vosso empenho E realmente pela felicidade que nos trazem também E que trazem às nossas crianças, não é? A equipa Que ficou Em primeiro lugar Com 28,1% dos votos Foi a equipa Encarnada Eu estou feliz Sim Sim Música 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 Música